Hoje eu estou aqui no Plantas e Vasos Decorativos, aqui em Dayatuba, fica aqui na Rua Cerqueira César. Eu costumo comprar minhas plantinhas aqui, tá? Olha o local, é lindo, você vai encontrar tudo o que você está procurando. Olha os cactos. E eu amo cacto, tá? Eu adoro. Eu estou começando a fazer a minha coleçãozinha de cacto. Bananeira, olha, tem suculentas, olha, rabo de gato, olha que lindas. Bálsamo, né? Orquídea. Aqui é um cantinho para você descansar, enquanto faz as suas compras. Já não sei mais o que posso fazer, preciso de você. Desejando que você viesse aqui me ver.